Estou aqui, de coração aberto, buscando fazer a primeira convocação do meu momento. É justamente o torcedor brasileiro, que ele passe a viver um pouco mais a sua seleção, que ele acredite um pouco mais na sua seleção. É natural que seja uma obrigação de todos nós que aqui estamos, fazermos o nosso melhor, para que possamos entregar ao torcedor uma seleção confiável, uma seleção que volte a passar credibilidade a todos nós. Então eu peço de coração que o torcedor volte a participar do dia a dia da nossa seleção, que vivencie a nossa seleção como sempre foi. E num segundo momento, também tão importante quanto, eu convoco a cada um dos senhores a cada um de todos os profissionais que fazem parte do futebol. Nós não podemos nos dividir entre uma seleção com o nome, de repente, de Filipão, de Tite, de Mano Menezes, de Fernando Diniz. Não, nós temos uma seleção brasileira, uma seleção do povo. Então, a partir de agora, não é a seleção do Dorival, é a seleção do povo brasileiro. Eu acho que nós primamos por termos aí um futebol vistoso, bem jogado, mas acima de tudo efetivo. E nós não podemos deixar essas características. Nós temos que tentar manter o máximo possível, temos que voltarmos a protagonizarmos grandes jogos. Nós temos capacidade, qualidades e potencial suficiente para isso. Mas todos nós temos que entendermos um pouco mais o que representa essa seleção. E, acima de tudo, que cada um assuma um pouco mais as suas responsabilidades a partir do momento que sejam convocados. Os atletas têm que voltarmos a sentir um pouco mais a camisa da seleção. Eu acho que, em todas as equipes que eu cheguei, eu me adaptei à equipe. Eu nunca cheguei com um sistema pré-estabelecido. Nunca faço isso. Eu procuro identificar aquilo que eu tenho nas mãos o mais rápido possível e, a partir daí, poder definir, com as características de cada jogador, o sistema que eu devo empregar. Números, para mim, são muito relativos. Eu não me apego muito a números. É um 3, 5, 2, 4, 3, 3. Para mim, isso daí é balela. O que nós temos é que defender com o maior número possível e atacarmos também da mesma forma. O equilíbrio, para mim, é fundamental e o principal. Se vamos encontrar rapidamente, é muito difícil de falar. Agora, vamos tentar, dentro daquilo que imagine, as melhores convocações possíveis, desde que estejam em totais condições e prevalecendo nos seus clubes, para que tenham merecimento, para estarem aqui dentro. É isso que nós vamos buscar. É muito difícil de falar entre o sistema que o Fernando use e o sistema que o Ancelotti, de repente, use. Até porque eles desenvolvem em clubes, como nós. E dentro de uma seleção, naturalmente, é um pouquinho diferente. Por isso que essa aceleração é fundamental. E é o que nós vamos buscar a partir de agora. Encaixando nomes, para que, na prática, as coisas rapidamente deem encaixe. Bom, o Brasil tem que aprender a jogar sem o Neymar. Entendendo que o momento dele seja de uma lesão. Mas tem que saber que nós temos aí um dos três maiores jogadores do mundo nesse momento. E que nós temos que aproveitá-lo. E o Neymar é um jogador muito importante. Desde que recuperado, em condições e totalmente focado. Não tem problema nenhum com o Neymar. A proporção que tomou aquela situação, ela foi, além do que esperávamos, desnecessariamente. Nós, desde aquele momento mesmo, após a partida, nós já estávamos conversando, falando. A diretoria do Santos tomou uma posição. Eu respeitei apenas isso. Mas com o atleta, nunca tive nenhum tipo de problema. Ao contrário, todas as vezes que nos encontramos. A crítica que mais me marcou foi a do Monstro, acho. Nessa mesma época do Orival. Acho que, por que é que mais me marcou? Porque quando eu tinha 18 anos na época, tinha 18 anos. E aquela entrevista foi uma entrevista muito forte, vamos assim dizer. Porque se chamar um menino de monstro por uma atitude que eu tinha tomado errado, poderia acabar com a minha carreira naquele sentido, naquele dia. Minha carreira poderia tomar um outro rumo, poderia ter sido mandado embora do Santos. Um monte de coisa poderia acontecer e eu acho que minha carreira não seria o que seria hoje. Mas, graças a Deus, eu consegui me erguer, consegui dar a volta por cima. Tive pessoas que confiaram em mim, confiaram na pessoa que eu sou. E eu consegui dar a volta por cima. Hoje, naquela época o René Simões falou aquela frase, onde todo mundo começou, onde teve uma repercussão muito grande. Hoje em dia ele fala que foi uma crítica construtiva. Por que eu virei? Por que eu dei certo? Por que eu me tornei o Neymar? Mas se eu fosse o Neymar, que estivesse na quinta divisão, ele não iria ficar falando isso. Então, são duas coisas que poderiam ter dado certo e que poderiam ter dado errado. Graças a Deus deu tudo certo. Eu não sou um cara rancoroso, vou levar o René Simões.